Essa mulher que não quer ser identificada está revoltada e se emociona toda vez que fala sobre o que aconteceu com o bebê dela de apenas 4 meses em uma creche particular. Eu olho para o braço dela até hoje que ainda está as marcas e eu choro. A filhinha dela teve a mão e um dos bracinhos bastante arranhados. Ela conta que a dona da creche disse que uma outra criança tinha apenas beliscado o bebê. Ela falou assim que tinha colocado a minha filha no bebê conforto e o bebê conforto dela ficou encostado em outro bebê conforto com uma criança da idade dela. Se eu não me engano a idade é o tamanho, ela falou. E por a minha filha não ter chorado, eles não perceberam que o bebê, o outro bebê, tinha beliscado a minha filha, o braço da minha filha. E pediu para eu olhar o braço, né? Eu entrei dentro da sala, peguei o bracinho dela, até no momento que ela estava me contando, eu achei que ela tinha falhado e trocado o bebê conforto do jeito que ela falou. E na hora que ela falou que tinha beliscado, eu achei que era um beliscado, né? Na hora que eu cheguei e vi, eram vários, não era um só, era do bracinho dela, da mão e dos dedos. Nós procuramos a dona da creche que deu a seguinte declaração sobre o fato. O caso foi parar no Conselho Tutelar e na DEPAI, Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. A partir do momento que a gente recebeu a denúncia de que a criança possivelmente teria sofrido maus tratos, a gente vai atrás de averiguar, porque nós temos que ter muito cuidado e não podemos condenar antes das investigações. Então, a gente registrou o RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado. A criança foi submetida a exame de corpo de delito, a gente está aguardando o laudo para verificar a ocorrência de lesão, se foi lesão causada por outra criança. E nós vamos ouvir também os responsáveis pelos cuidados com as crianças, do local que ela estava. A gente já falou com a mãe. Então, a gente aguarda essas diligências para, ao final, constatar se houve ou não crime.